E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Clotilde, gente. Essa espinha aqui na minha cara, que tá jurando que eu sou uma adolescente de 16 anos e não tem jeito, não tem maquiagem que disfarça essa espinha. Então é hoje que vocês vão ver aqui, respondendo com a Clotilde mesmo. Tive que acolher. Vambora! Então vamos lá. Pra quem não tá entendendo muita coisa, eu abri uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Inclusive sigam lá, arrobosealtar, nós vamos deixar aqui em algum lugar pra vocês verem o nome. E aí eu deixei livre o tema, né? Pra as pessoas perguntarem assuntos sobre aliança, sobre joias, sobre casamento. Porque aqui, gente, a gente é de tudo pouco, né? Vem de joia, vem de aliança, psicólogo. E assim a gente vai. E a galera perguntou bastante, né? E agora eu vou responder essas perguntinhas que podem ser, inclusive, a sua dúvida aí do outro lado da tela. Primeira perguntinha aqui, qual a diferença do ouro americano para o ouro de 18 quilates? Vou tentar responder da forma mais sucinta possível, até mesmo porque a gente tem um conteúdo muito completo aqui no nosso canal sobre isso. Mas em resumo, ouro de 18 quilates, ele é composto por 75% de ouro puro, que é ali o ouro de 24 quilates, né? E 25% de liga metálica, que é a prata e um baixo percentual de cobre. O ouro americano, por que as pessoas chamam pra esse nome? Ele é conhecido como ouro 14 quilates. Hoje em dia, não só na América, como também na Europa, é muito comum que as pessoas usem o ouro 14 quilates, tá bom? Aqui no Brasil, ele é conhecido como ouro baixo, ouro de baixo teor, porque nós temos ali 58% de ouro e 41,7%, quase 42% de outros metais na composição. Então aqui no Brasil é recomendado o ouro de 18 quilates pra produção de joias. Próxima pergunta, vocês também gravam os nomes? Gente, aqui a gente grava o que tiver de gravar, nome, nome e data, frases, nome e símbolo, quase que eu falei símbolo de novo. Então, a gente grava o que vocês pedirem, claro, desde que caiba, né, nas alianças de vocês. Inclusive, as gravações de vocês aqui na altar é uma cortesia, tá bom? E você pode optar por gravações manuais ou gravações feitas a laser. Qual tipo de ouro vocês trabalham? Tem moeda antiga? Nós só trabalhamos com joias que são feitas em ouro de 18 quilates, não trabalhamos com nenhum outro tipo de metal, muito menos com moeda antiga. Inclusive, vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu falo sobre moeda antiga e o porquê que você não deve investir numa aliança de moeda antiga, né, gente? Tem algum material mais barato? Não, eu trabalho com ouro de 18 quilates. Outra pergunta aqui, que na realidade é uma afirmação. Queria comprar, mas ouro de 18k tá muito caro. Gente, vamos lá. O que é caro pra você? Pra você é caro comprar com segurança, com assessoria, com experiência, sabendo que se der algum problema, você vai ser devidamente bem atendido, vai ser solucionado. Isso é caro pra você? Tem que pôr na balança. Ou você prefere realmente pagar muito mais barato, comprar num lugar que não tem procedência, que você não tem certeza do material, só pra às vezes satisfazer ali uma ansiedade momentânea. Pra vocês terem noção, eu atendo alguns clientes aqui que eu sei que eles querem, né, usar as alianças. Às vezes, até não tá nem com o casamento marcado, mas querem usar as alianças. E eu falo, espera um pouquinho, se organiza mais financeiramente pra você comprar mesmo ali uma joia feita no ouro de 18 quilates. Dê valor ao seu dinheiro e não caia aí nos famosos, famosos na verdade, né, gato por leito. Quais as formas de pagamento de vocês? Nós trabalhamos com as seguintes formas de pagamento. Parcelamento em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito, tá? Aceitamos todas as bandeiras, menos VR. No resto, a gente aceita tudo. Inclusive, a gente trabalha com um link de pagamento, né, que tem um antifraude muito rigoroso. Isso é muito bom, tanto pra vocês, quanto pra nós. Pagamento à vista, via Pix, transferência bancária ou boleto bancário. Essas são aí as nossas duas formas de pagamento. Ah é, gente, tem dinheiro vivo, ó. Ainda existe dinheiro. Cheque não. E nem fiado. Vocês enviam por transportadora? Não, nós enviamos pelos correios. Inclusive, é uma cortesia pra vocês também o envio. Além do mais, o envio é feito com seguro, ou seja, a gente declara o valor da mercadoria. Porque se acontecer algum extravio, que graças a Deus até hoje não aconteceu, essa mercadoria vai estar assegurada e o valor vai ser aí que é embolsado. Ninguém fica no prejuízo. Vocês têm loja? Aonde é a loja de vocês? Duas perguntinhas aqui, vou matar tudo numa só. Dois coelho e uma cajadada só. Nós temos um showroom, uma loja física aqui em Goiânia. E nós produzimos em São Paulo, tá? E por que a gente produz em São Paulo? Por dois motivos. Tecnologia e agilidade. Por isso mesmo. Então, pra vocês terem noção, enviar uma encomenda de Goiânia é muito mais lento do que enviar de São Paulo. A logística é diferente, sabe? Então a gente produz lá, é tudo feito de maneira muito mais rápida, bem na loucura mesmo. E aí a joia chega perfeita pra vocês. Mas, quem é o nosso cliente que vai ver nesse vídeo, nós temos aqui um ateliê de joias finas em Goiânia também. Qual a mão pra utilizar o anel de noivado? Se for só o anel de noivado, dedo anelar da mão esquerda. Agora, se esse anel de noivado vir acompanhado da aliança de noivado, esse anel e as alianças vão pro dedo anelar da mão direita. Porque se você manter na mão esquerda, vai ficar parecendo que vocês são casados. E na verdade, vocês estão num estado de noivo, tá bom? Só quando casa que vai pra mão esquerda. Comprei minha aliança numa loja e amassou. Vocês arrumam? N e a o tio não. Não arrumamos, gente. Inclusive, a gente já teve outros clientes que procuraram a gente pra arrumar outras coisas. Repor pedra, enfim, arrumar gravação. E a gente não arruma, tá? A gente não pega peça que outra empresa fez. A minha pergunta pra você é, você não tem garantia dessa joia? E por que essa aliança amassou o Cristo? Aqui a gente nunca teve esse problema. Porque a gente não faz aliança muito fina, tá bom? Então vai atrás de onde você fez a sua aliança e exige aí a execução da sua garantia, caso tenha. Vocês enviam pra qualquer lugar? Enviamos pra qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá bom? Qualquer lugar mesmo. Eu tenho clientes na Flórida, Holanda, Austrália, Londres. Inclusive, Mari, se você estiver vendo esse vídeo, beijo pra você. De ver se eu sou de mais alguém, gente. Equador. Temos um canal de clientes do Equador também. Então aqui nós fomos até internacionais. Fiquei em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Quanto tempo para produzir as alianças? Vai depender muito do modelo que vocês escolherem, tá? Mas o nosso prazo médio, padrão, nós mudamos recentemente, inclusive. Antes eram 5 dias úteis. Nós adaptamos pra 7 a 10 dias úteis. É melhor eu entregar antes pra você te surpreender entregando antes do que atrasar o seu pedido. Em geral, 7 a 10 dias úteis, dependendo da complexidade da joia, pode elevar um pouquinho mais esse prazo. Mas o meu conselho é, sempre organize as alianças com antecedência. Não deixe pra última hora, porque se der algum contratempo, seja de tamanho, numeração, enfim, a gente consegue resolver isso daí com agilidade. Faz uma promoção, mulher. Ajuda a gente. Gente, vocês não têm vergonha, não? Eu vevo fazendo promoção aqui nessa empresa. Dando desconto pra vocês, dando um brinde de ouro. Vocês tomam atento, hein? Mas eu vou lançar logo, logo uma campanha. Fique esperto. Como manter a minha aliança sempre polidinha? Acho que esse é o sonho de muita gente que tem aliança polida, viu? Olha, quando eu comecei a usar a aliança, eu tinha toque. Eu não queria nem usar, tanto que eu tinha dó. Mas o meu conselho pra você é, desapega. A sua aliança, ela vai arranhar. Não tem como. Sabe aquele paninho mágico, aquele paninho amarelo que você ganhou? Então, usa ele no dia a dia pra fazer a manutenção da sua aliança. Pra dar uma limpada, uma polidinha nela. Ele vai amenizar esse aspecto de arranhado. Agora, polimento mesmo na maca, né? Lá na oficina. Eu indico a gente fazer, assim, no máximo uma vez por ano. Porque acaba que esse polimento, ele diminui o percentual de ouro da sua aliança. Então, em resumo, desapega. A sua aliança vai arranhar. Eu sei que você é cuidadora, então... Queria aliança de namoro. Aqui na Altar, nós não vendemos alianças de prata. Mas, se você, assim como meu produtor maravilhoso, quer surpreender a sua amada, investe numa aliança de ouro branco. Não vai ter isso, né? É, meus amigos, eu sou a prova viva de que vale a pena. Eu queria comprar uma aliança de prata e a Thalia não deixou. Ela falou, prata não. Não deixei mesmo. Tem que ser ouro branco. E tá aqui a minha aliança de ouro branco. Arrasou. A minha amada, ela é muito feliz. Eu tenho orgulho, porque a aliança de ouro branco é pra você fazer assim, ó. Tem que mostrar pra todo mundo ver. Veja o quanto que isso aqui é belo, é lindo. Então, ó, invista uma aliança de ouro branco. Não aceitem menos do que isso. Mostra pra sua pessoa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa dinâmica de perguntas e respostas. Me ajudem a escolher o quadro pra esse canal, que eu quero trazer esse estilo de vídeo mais vezes pra vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Dá um curtir aí.